Os serviços de radioterapia do centro público principal, porque lá está uma catástrofe. Há servidores, os servidores que estão sendo diagnosticados com câncer, vereador Patrícia Bezeira, eles estão sendo encaminhados para um hospital de Guarulhos. Então, existe uma legislação federal, o vereador Roberto Dantarino é médico, o vereador Dr. Milton também é médico, sabe disso. Existe uma legislação federal que obriga que o tratamento de radioterapia deva começar em seis semanas, no máximo. Sob pena de a pessoa ter possibilidade de cura alguma. E o que está acontecendo lá, esses servidores públicos aqui foram colocados, muitas servidoras diagnosticadas com câncer de mama, foram colocadas no sistema da osnucróxia e encaminhadas lá para Guarulhos. Só que em Guarulhos, o tratamento tem demorado, para começar, o vereador Roberto Dantarino, seis meses a oito meses. Então, é um atestado de óbito para essas pessoas que estão fazendo esse tratamento. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma servidora aqui, fui na casa dela, aqui na Zona Oeste, ela pegou dois ônibus, três trens, depois mais um ônibus lá para chegar no hospital. Ela demorou duas horas para sair daqui para chegar no hospital. Demorou três horas para o atendimento do hospital de Guarulhos e mais três horas para voltar. E isso, ela fazia esse tratamento todos os dias. São 16 sessões, um absurdo. A pessoa está condenada. Então, a gente tem que fazer um aperto que eu faço aqui a todos os vereadores, para que a gente coloque no orçamento recursos. A gente tem recursos. A Prefeitura de São Paulo tem recursos para colocar no orçamento uma contratação emergencial de um serviço de radioterapia aqui com o HC, ou o Incor, ou a Beneficência Portuguesa. Um hospital que faça esse serviço de radioterapia para salvar esses servidores, esses servidores que estão morrendo por conta desse descaso com a saúde pública aqui no município de São Paulo. Um hospital que faça esse serviço de radioterapia aqui no município de São Paulo.